O livro de Gênesis A palavra do Senhor Que Deus usou a sua palavra criativa Para formar os céus e a terra A Bíblia diz que no princípio Deus disse Haja luz e houve luz Deus falou e a sua palavra teve todo este significado A palavra tem esta força A força da criação E Deus que nos fez a sua imagem Nos deu também de alguma maneira A força da palavra A palavra um dia se fez carne E habitou entre nós E trouxe-nos a salvação E o povo de Deus aprendeu O valor da palavra Sabiam que a palavra constrói A palavra destrói A palavra deve ser usada com cuidado Com atenção Exatamente por causa do seu valor E o episódio que nós vamos ler hoje Gira em torno Do poder da palavra Da importância da palavra Do quanto a palavra tinha significado e valor Porque todo o drama Que vamos ler Está envolvido Exatamente no peso Que uma palavra Que uma declaração Ia ter Na vida Daqueles filhos Vamos então abrir as nossas Bíblias Estamos em Gênesis Já estamos no capítulo 27 Estamos acompanhando a vida dos patriarcas Estamos vendo a vida de Isaac Semana passada vimos que Isaac Teve que peregrinar na terra de Gerar E ali ele esteve durante algum tempo E agora nós encontramos A continuidade E lemos o seguinte Vamos lendo O texto Parte a parte Os irmãos Vão mantendo as suas Bíblias abertas Diz assim E aconteceu que Como Isaac envelheceu Os seus olhos se escureceram De maneira que não podia ver Chamou a Esaú Seu filho mais velho E disse-lhe Meu filho E ele lhe disse Eis-me aqui E ele disse Eis que Já agora estou velho Não sei o dia da minha morte Agora pois Toma as tuas armas A tua aljava O teu arco Sai ao campo E apanha para mim Alguma caça E faz-me um guisado Saboroso Como eu gosto E traz-me Para que eu coma Para que a minha alma Te abençoe Antes que morra E Rebeca Escultou Quando Isaac Falava ao seu filho Esaú E foi-se Esaú ao campo Para apanhar caça Que havia de trazer Isaac está velho O cálculo Que nós podemos fazer Dá-nos mais ou menos 137 anos Creio que nenhum de nós Vai viver 137 anos Portanto era natural Que ele já se sentisse Cansado Além do que Ele está cego A verdade Segundo nós lemos No texto sagrado É que ele ainda Vai viver 43 anos É muito tempo Porque Isaac Vai morrer Com cerca de 180 Portanto ainda Tinha muitos anos De vida Mas ele não sabia E a semelhança Do seu pai Abraão Quando se sentiu velho Abraão ainda ia viver Muitos anos Mas quando achou Que a morte Se aproximava Abraão Tratou de resolver A situação Para que Isaac Pudesse ser casado Também Isaac Aqui Antes que a idade Complique E ele não sabe A idade Da sua morte Ele resolve Tomar uma providência Talvez Também Tivesse a ver Com a cegueira Estando cego Ele está incapacitado De liderar A família O clã Então ele tem Que passar à frente Esta liderança Apesar de ainda Estar vivo Ele compreende Que é hora De alguém Com outra vivacidade Com outra força física Assumir a responsabilidade Da família Também temos a ideia Por um versículo Um bocadinho Mais à frente E pela expressão Que vai ser usada Por Isaú Que Isaac estava Não somente Velho E cego Mas acamado E portanto Tudo isto contava Para que ele percebesse O peso da idade O peso da sua situação E a necessidade De passar a sua liderança Ao seu herdeiro Ele chama O seu filho mais velho Naturalmente Mas não é só O seu filho mais velho Nós sabemos Que é também O seu filho favorito Porque infelizmente Nesta casa Havia esta distinção Clara O pai gostava de um E a mãe gostava de outro E ele explica A Isaú Quais são os seus planos Ele faz menção Da razão principal Pela qual ele gostava De Isaú Pelo menos É o texto bíblico Que nos diz Que Isaac amava Isaú Porque saboreava Tinha prazer especial Na caça Que Isaú lhe trazia Talvez seja o motivo Um bocadinho superficial Para um pai amar um filho Mas pronto Era o motivo Que estava em Isaac Há quem ache Que talvez Ele mande o filho caçar Porque A carne da caça Trazia Algum tipo de Força física Isaac precisava Desta força Para ainda ser capaz De abençoar O seu filho Mas ele então Dá esta orientação E manda que Isaú Vá buscar a caça E prepara o guisado Para que ele possa abençoá-lo E nisto Isaac falha Em vários níveis Deixe-me mostrar aos irmãos Primeiro Ele falha Porque ele Desvaloriza Nega Simplesmente Faz de conta Que não existe Uma profecia Que foi dada a Rebeca Quando ela ainda estava grávida E foi dito a ela De forma clara Que o filho mais novo Seria o principal É Nós podemos Evidentemente especular Mas temos que compreender Que é quase impossível Que Isaac não soubesse Desta profecia Ela foi tão marcante No momento de angústia De Rebeca Ela deve ter compartilhado Com o seu marido Esta informação E portanto Ele sabe desta profecia Mas ele tem Um favoritismo Por Isaú E passa por cima disto Desta profecia Que tinha sido dada Pelo próprio Senhor Segundo Ele falha Porque ele não ouve A sua esposa Se Rebeca amava a Jacó E ela tendo recebido A profecia de primeira mão Certamente Muitas vezes Ela fez chegar Ao seu marido Nós sabemos Que ela é uma mulher Voluntariosa É uma mulher forte Ela provável Muitas vezes Disse ao seu marido Olha Atenção Isaú não tem condições De ser o herdeiro Ele não tem condições De ser o líder da família Ele não tem controle Do seu temperamento Ele não é homem Para ficar nesta posição Mas Isaú não ouve A orientação Da sua esposa E não presta atenção No que ela tem a dizer Terceiro Ele passa por cima De todas as evidências De que Isaú De que Isaú não está Qualificado Para a liderança Era um homem Com um temperamento Descontrolado E provava isso A cada curva A todos os momentos Que nós encontramos Isaú Nós sempre o vemos Como um homem temperamental Descontrolado Que não é capaz De fazer as coisas Sem reagir Apenas no calor Do momento Isto o desqualifica Para a liderança E Isaú Já tinha visto isto Várias vezes Mas passa por cima Da evidência Óbvia De que Isaú Não estava preparado Quarto Isaac Parece não perceber Aquilo que era Tão óbvio E que era O facto De que os casamentos Que Isaú Tinha feito Com mulheres Da terra O tinham desqualificado Para ser o portador Da benção Ele tinha casado Com mulheres pagãs Ele tinha trazido Para dentro de casa Mulheres que não Partilhavam a sua fé Que não partilhavam A confiança No seu Deus E isto o desqualificava Para ser o herdeiro De Isaú O continuador Da benção Que vinha de Abraão Rebeca percebe isto Mas Isaú Não entende Ele vê Ele sabe O que está a acontecer Ele percebe O que acontece Com estes casamentos Mas ele não entende Que estes casamentos Desqualificam Isaú Quinto Ele falha Ao não perceber O quão Significativo Tinha sido O facto De que Isaú Vendera A sua primogenitura A Jacó Irmãos Eu acho impossível Que este episódio Não tivesse chegado Aos ouvidos de Isaac Tinha sido uma coisa Marcante O texto vai nos deixar Claro Uma certa distinção Entre a primogenitura E a benção Nós sabemos Que as coisas Estão profundamente ligadas Mas parece haver Aqui uma certa distinção A primogenitura Teria a ver Essencialmente Com as coisas físicas Materiais Com herança E a benção Tem a ver Com a benção espiritual Com a herança espiritual Mas elas estão Profundamente ligadas E Isaac passa Por cima disto Ele sabe Que Isaú Vendeu a sua primogenitura Desprezou a sua primogenitura E ele parece Não estar Tomando sentido nisto E portanto Ele erra Em muitos sentidos Ao dizer a Isaú Que ele vai Passar a benção E que ele vai ser O herdeiro E o líder Daquela comunidade Ele não tinha Levado a sério Estas coisas E Isaú E Isaú Também não Ele vendeu a primogenitura Mas ele age Neste episódio Como se não tivesse Acontecido nada É encantado da vida O que é que ele faz? Ele sai Para tratar do assunto Afinal o meu pai Vai me abençoar Eu vou passar a ser o líder Vou receber a benção É isso que eu quero Mas Reticências Há uma Rebeca Nesta história Não é? Já disse aos irmãos Que a Rebeca É o elemento central Desta história Mais do que Isaac Ela é a mulher forte Que mexe E move Tudo o que está Aqui a acontecer Nós não sabemos Exatamente as circunstâncias Em que eles estão A viver neste momento Sabemos que eles são Nómados E normalmente estão Vivendo em tendas Mas nesta altura É mencionado Que eles habitavam Em casas No versículo 15 Nós ouvimos esta expressão Não é? Diz que ela Tinha consigo Em casa E esta expressão No original A palavra hebraica Usada no original Do versículo 15 Nunca é empregue Para falar de tendas Então como nós já sabemos Pelo capítulo 26 Que Isaac Além de ser criador de gado Tinha adquirido o hábito Também da agricultura Nós já lemos isto No capítulo 26 É possível que ele já fosse Agora um seminomado Então tivesse Durante algum tempo Habitasse em casas Em algum local E depois mudava-se Mas tinha casa E não apenas tendas Seja como for Ficamos com esta ideia Ou atrás da cortina Ou atrás da porta A Rebeca ouviu As intenções Do seu marido E o que ela fez Verso 6 Então falou Rebeca A Chacó Seu filho Dizendo Eis que tenho ouvido O teu pai Que falava com Isaú O teu irmão Dizendo Traz-me caça E faz-me um guisado Saboroso Para que eu coma E te abençoe Diante da face do Senhor Antes da minha morte Agora pois Filho meu Ouve a minha voz Naquilo que eu te mando Vai agora ao Rubenho Traz-me de lá Dois bons cabritos Das cabras E eu farei deles Um guisado saboroso Para teu pai Como ele gosta E levá-lo-ás A teu pai Para que o coma Para que te abençoe Antes da sua morte Então disse Jacó a Rebeca A sua mãe Eis que Isaú Meu irmão É varão cabeludo E eu varão liso Porventura Me apapará o meu pai E serei em seus olhos Enganador Assim trarei eu Sobre mim Maldição E não benção E disse-lhe Sua mãe Meu filho Sobre mim Seja a tua maldição Somente obedece A minha voz E vai e traz-nos E foi E tomou-os E trouxe-os A sua mãe E a sua mãe Fez um guisado saboroso Como seu pai gostava Depois tomou Rebeca Os vestidos de gala De Isaú Seu filho mais velho Que tinha consigo em casa E vestiu a Jacó Seu filho menor E com a pele Dos cabritos Das cabras Cobriu as suas mãos E a lisura Do seu pescoço E deu o guisado saboroso E o pão Que tinha preparado Na mão de Jacó Seu filho Rebeca Rebeca Antes dos miúdos Antes dos miúdos Nascerem Que o mais novo Seria superior Ao mais velho Ela sabe Que a bênção Vai ser para Jacó Mas à semelhança De Sara Ela não tem a paciência Para esperar E ver como Deus vai agir Uma das perguntas Curiosas deste capítulo Será esta Irmãos Se Deus tinha dito Que a bênção Ia ser de Jacó Como é que Deus Teria feito Para abençoar Jacó Em vez de Isaú Nesta ocasião Nós não sabemos E nunca vamos saber Uma coisa é certa Deus tinha dito Que ia ser assim E assim seria Mas assim como Sara Tenta ajudar a Deus Rebeca também vai dar Uma ajudinha Só que infelizmente Irmãos Sempre que nós queremos Dar uma ajudinha ao Senhor As coisas Saem complicadas Neste caso A ajuda Implica Em enganar o marido E por mais piedosa Que fosse o motivo A forma Está profundamente errada A proposta É muito arriscada É arriscada Em todos os sentidos Primeiro Os cabritos Que foram trazidos Não têm o mesmo sabor Da caça É ou não é verdade? Quem já experimentou caça Sabe disso Nós não vamos pedir Ao nosso caçador Para se manifestar Senão ele vai fazer aqui O resto do culto A explicar a diferença Do sabor da caça Da carne que é criada em casa Mas o sabor da caça É diferente Carne da caça Não tem o mesmo sabor Portanto era muito provável Que Isaac ao experimentar O cabrito Que é criado ali no quintal Disse assim Mas isto não é caça Mas a Rebeca sabe Como fazer as coisas Ela sabe Uma coisa característica De toda a mulher Que é Qual é o tipo de comida Que o marido gosta E portanto Ela vai preparar Esta comida Da maneira certinha Para que ele não Perceba a diferença Mas há mais Os rapazes são muito diferentes Diz o texto Que um é cabeludo O outro não tem cabelo O timbro da voz deles É diferente A forma como eles Se dirigem ao pai É outra O próprio cheiro Que eles têm Não é igual O risco é enorme Mas esta mãe Está tão preocupada Em fazer isto Que quando Jacó Coloca o risco Ela diz Caia sobre mim A maldição O Jacó continua sendo Um grande malandro Os irmãos me permitam Porque diz aqui Que ele Ele fica preocupado Não com a imoralidade Do que vai fazer Ele não põe diante Da mãe a questão Oh mãe Não podemos fazer isto Isto é mentira Vamos enganar o pai Não é isso que ele diz Ele diz assim Se o pai descobrir Eu ainda vou ser É amaldiçoado Ele não está preocupado Se está certo ou errado Ele não está preocupado Com a questão ética Ele está preocupado Em não sair mal da história Se houver uma solução Para o problema Ele está disposto A comor em prática E esta Rebeca Irmãos Esta Rebeca É Enfim Ela tem o plano todo Na sua cabecinha Ela sabe exatamente O que vai fazer Ela vai preparar a carne Com o sabor certo Ela vai colocar o pelo Dos cabritos À volta do pescoço E dos braços Do seu filho Para que ele possa Ficar poludo de repente E ela vai fazer até Ter o cuidado De um pormenor Que vai ser decisivo Ela vai buscar As roupas de Ezaú Aqui pode levantar-se Alguma questão Que é assim Como é que ela tem acesso Às roupas de Ezaú Ezaú é um homem casado E aí nós temos que pensar Em algumas características Possíveis desta roupa Primeiro Na tradição oriental Quando um filho Casa O filho homem casa Ele traz as esposas Para trabalharem Para a sua mãe É por isso Que depois nós vamos ver Que Rebeca tem tanta dificuldade Em lidar com as noras Porque elas estão ali Elas estão ali Para servi-la Faz parte da tradição Da terra Então Ezaú casou E trouxe as mulheres Com quem se casou Para de alguma maneira Servirem a Rebeca Só que em vez de ajudar Elas têm atrapalhado Mas isso explica Porquê que ela talvez Tenha acesso Às roupas de Ezaú Que estão ali pertas Segundo Diz que não são roupas quaisquer São roupas de festa E é provável Que estas roupas de festa Estivessem ligadas Aos momentos De celebração Religiosa Litúrgica Porque era nestes momentos Que eles usavam Estas roupas especiais E Ezaú Como filho mais velho Junto com o pai Deve participar Destas ocasiões Em momentos especiais E é possível Que seja por isso Que Rebeca Tem acesso a estas roupas E as tem guardada Num local diferente Das outras roupas Do dia a dia É São roupas cerimoniais São roupas de gala São roupas de festa Estas roupas Vão ser fundamentais Por causa Do cheiro E Rebeca Parece perceber isto Mesmo que Jacó Não tenha pensado No plano O plano está todo montado Atenção Não foi montado Por Jacó Certo? Foi montado Por Rebeca Mas é Jacó Que vai ter que colocá-la Em prática Então vamos ver Como ele faz Verso 18 E veio Jacó A seu pai E disse Meu pai E ele disse Eis-me aqui Quem és tu Meu filho? E Jacó disse A seu pai Eu sou Esaú Teu primogênito Tenho feito Como me disseste Levanta-te agora Assenta-te Como da minha caça Para que a tua alma Me abençoe Então disse Isaac a seu filho Como é isto Que tão cedo Achaste meu filho? E ele disse O Senhor Teu Deus A mandou ao meu encontro E disse Isaac a Jacó Chega-te agora Para que te apalpe Meu filho Se és meu filho Esaú Mesmo ou não Então se chegou Jacó a Isaac Seu pai Que o apalpou E disse A voz É a voz de Jacó Porém as mãos São as mãos De Esaú Então E não o conheceu Porquanto as suas mãos Estavam cabeludas Como as mãos De Esaú Seu irmão E abençoou E disse És tu meu filho Esaú mesmo E ele disse Eu sou Então disse Faz-me chegar isso Perto de mim Para que coma da caça De meu filho Para que a minha alma Te abençoe E chegou-lhe e comeu E trouxe-lhe também Vinho e bebeu E disse-lhe Isaac Seu pai Ora chega-te E beija-me filho meu E chegou-se E beijou-o Então cheirou O cheiro dos seus vestidos E abençoou-o E disse Eis que o cheiro Do meu filho É como o cheiro Do seu campo Que o Senhor abençoou Assim pois Te dê Deus Do orvário Dos céus E das gorduras Da terra E a abundância De trigo E de mosto Sirvam-te os povos E nações Se curvem Diante de ti Se senhor De teus irmãos E os filhos Da tua mãe Se encurvem A ti Malditos sejam Os que te amaldiçoarem E benditos sejam Os que te abençoarem É É uma tensão É uma tensão enorme Prática aquilo que a mãe Vai depender do discernimento Vai depender do discernimento espiritual Por exemplo Por exemplo Por outra Terceiro Ele usa do engano Enganar o seu pai Se mostra versátil Deus dele O teu Deus Porque ele ainda não tem Uma experiência pessoal Com o senhor Ele só vai ter depois Conseguindo enganar o pai E aqui o que serve de consolo É que Isaac Realmente Em última instância Acha Acha Que é Esaú A benção Tem três características Primeiro Prosperidade material E abundância E Jacob Vai ser realmente Muito abençoado Neste aspecto E profundamente rico Segundo Força E poder político E ele vai herdar E vai transmitir Aos seus filhos Para que Israel Depois se torne Uma nação forte Terceiro Maldição para os inimigos E benção para os amigos Exatamente A benção Que Deus tinha dado A Abraão E é repetida A Isaac E agora É repetida A Jacó Ele recebeu A herança Física E agora recebe Também A herança Espiritual E vejam irmãos O que acontece Verso 30 E aconteceu que Acabando Isaac De abençoar a Jacó Apenas Jacó Acabava de sair Da face de Isaac Seu pai Veio Esaú Seu irmão Da sua caça O autor faz questão De criar aqui Um Um suspense enorme Quase que a gente consegue ver A porta a fechar Ou o pano a balançar Diz Jacó A sair O cheiro ainda está no ar E Jacó está a entrar Por um triz Ele não apanha o irmão Com a boca na botija E fez também Ele um guisado saboroso Trouxe-o ao seu pai Disse ao seu pai Levanta-te meu pai Come da caça Que teu filho Para que me abençoe A tua alma E disse-lhe Isaac E disse-lhe Isaac Seu pai Quem és? Os irmãos reparem A diferença Da primeira vez Ele perguntou Quem és meu filho? Mas em princípio Ele já abençoou o filho Ele agora não acrescenta filho Ele diz Quem és? Na resposta anterior A primeira coisa que Jacó diz Eu sou Esaú Teu filho Para que fique claro Aqui ele responde Eu sou teu filho O teu primogénito Esaú Então estremeceu Isaac De um estremecimento Muito grande E disse Quem pois é Que apanhou a caça E me trouxe? Eu comi tudo Antes que tu vieses E abençoei-o Também será bendito Esaú Ouvindo as palavras De seu pai Bradou-o com um grande E muito amargo brado E disse a seu pai Abençoa-me também A mim meu pai E ele disse Veio o teu irmão Com sutileza E tomou a tua benção Então disse ele Não foi o seu nome Justamente chamado Jacó Por isso já duas vezes Me enganou A minha primogénitura Me tomou E eis que agora Me tomou a minha benção Mas disse Não reservaste Pois para mim Benção alguma Então respondeu Isaac E disse a Esaú Eis que o tenho posto Por Senhor sobre ti E todos os seus irmãos Te tenho dado por servos E de trigo e de mosto O tenho fortalecido Que te farei pois a ti Agora meu filho E disse a Esaú A seu pai Tens uma só benção Meu pai Abençoa-me também a mim E levantou Esaú A sua voz E chorou Então respondeu Isaac Seu pai E disse-lhe Eis que a tua habitação Será nas gorduras da terra E no orvalho dos céus do alto E pela tua espada viverás E ao teu irmão servirás Acontecerá Porque quando te libertares Então sacudirás O seu jugo Do teu pescoço O dramatismo Deste episódio É muito forte Nós temos um contraste Muito significativo No texto original Na conversa de Jacó E de Esaú Jacó quando conversa Com o pai Ele conversa com urgência Ele tem pressa Ele sabe que não pode demorar Muito tempo Esaú Inicialmente Chega muito tranquilo Muito calmo Feliz da vida Correu tudo bem Ele trouxe a caça Preparou Sabe que o pai Agora vai abençoá-lo É só depois Que ele percebe Que afinal de contas A coisa está complicada Ele rapidamente percebe Quem é o responsável Pela situação E novamente Vemos aqui a distinção Entre a primogenitura E a bênção Elas estão profundamente ligadas Mas parece que os personagens Vêm alguma diferença A primogenitura Era material Física E a bênção Era espiritual É claro que Esaú Está agindo De forma errada Porque Jacó Não roubou A primogenitura Foi Esaú Que a desprezou Mas como ele é temperamental Se ele começa calmo Ele termina explodindo Não é? Imagina o grito Toda a gente Na redondeza Ouviu O que é que estava a acontecer O episódio Da venda da primogenitura É trazido novamente À mente E não sobra Alternativa para Isaac Esaú insiste Nem que tenhas Uma bençãozinha Para mim Mas a bênção Que vai sobrar Para Esaú Lembra-nos Em grande parte A bênção Que é dada a Ismael Lembram-se irmãos A bênção maior É aquela Que é dada a Isaac Mas Abraão Também abençoa Ismael Mas diz o que Para Ismael Olha Tu vais viver no campo Tu vais viver Da tua força Toda a gente Vai lutar contra ti Mas tu também Vais ter vitórias E é mais ou menos Esta bênção Que é dada aqui Fica claro Que Esaú Não vai ter A prosperidade Que Israel vai ter Fica claro Que ele vai viver Num lugar Um bocado isolado E vai Ele vai viver Nas montanhas De sair E vai ter a sua capital Feita nas pedras Lá em cima Tanto que a capital Se chama Petra E vai ter que viver Da força Da espada E os Edomitas Vão ser essencialmente Um povo guerreiro Vão ser dominados Pelos israelitas Sobretudo Ali no oitavo Nono século Antes de Cristo Eles terão Um ou outro momento Em que conseguem Escapar um bocadinho Do domínio de Israel Mas são dominados Quase que o tempo todo Na época de Davi Os Edomitas São claramente Submetidos a Israel E por fim Por volta do ano 100 antes de Cristo Edom deixa de existir E passa a ser incorporado Pelo povo de Israel Não havia outra pensão Para dar O peso Da palavra O peso Da palavra O texto continua E diz assim Irmãos E aborreceu Isaú a Jacó Por causa daquela bênção Que o seu pai O tinha abençoado E Isaú disse No seu coração Chegar-se-ão Os dias de luto De meu pai E matarei a Jacó Meu irmão E foram denunciadas A Rebeca Estas palavras De Isaú Seu filho mais velho E ela disse E chamou a Jacó Seu filho menor E disse-lhe Eis que Isaú Teu irmão Se consola A teu respeito Propondo-se matar-te Agora pois Meu filho Ouve a minha voz Levanta-te E acolhe-te a Labão Meu irmão em Arã E mora com ele Alguns dias Até que passe o furor De teu irmão Até que se desvie de ti A ira de seu irmão E se esqueça Do que lhe fizeste Então enviarei E te farei vir de lá Porque seria eu Desfilhada também De vós ambos No mesmo dia E disse Rebeca a Isaac Enfadadas Toda a minha vida Por causa das filhas de Et Se Jacó Tomar mulher Das filhas de Et Como estas São das filhas da terra Para que me será A minha vida E nós teríamos Que terminar Com o texto seguinte Que diz assim Isaac chamou a Jacó E abençoou-lhe E ordenou-lhe E disse Não tomes mulher De entre as filhas De Canar E portanto Isaac agora vai Desta vez Vai seguir a orientação Da esposa E mandar o seu filho Quando nós tentamos Ajudar a Deus Irmãos As consequências São sempre más E aqui Elas não se fazem esperar Talvez possamos Pensar nos vários Personagens E ver quais são As consequências O que terá acontecido Com o coração de Isaac Ele sentiu-se Enganado Isaac tinha Confiado Profundamente Confiava Na sua esposa Confiava Nos seus filhos E ele sabe Que foi enganado Há aqui toda uma trama Muito bem organizada Para poder Roubar a benção Isto certamente Que deve ter prejudicado Profundamente A sua relação Com a sua esposa Assim como alterou A sua relação Com os seus filhos Enfim E ele ainda vai ter Que viver Muitos anos Com isto Rebeca vai ter Que assumir Claramente O favoritismo Do filho Mais novo Se ela já Já Tinha alguma Dificuldade Em conviver Com Isaú E as suas esposas Imaginem agora Se a vida Já era difícil Até aqui Imagina como é Que vai ficar agora E ainda por cima Jacó se vai embora Ela vai ficar só com Isaú A certa altura Rebeca disse Se houver Alguma maldição Caia sobre mim Irmãos Rebeca Nunca mais vai ver Jacó O seu filho amado Ele vai-se embora E ela nunca mais vai vê-lo Quando é que Rebeca morre? Nós não sabemos Irmãos O texto não diz Só sabemos uma coisa Ela era bem mais nova Do que Isaac No entretanto Morre bastante antes dele E nem sequer é mencionado O momento do seu falecimento Ela deixa De fazer parte Da história Será que esta foi a punição Pelo seu engano? Nós não sabemos Mas há consequências Quando nós pensamos Que podemos ajudar a Deus A raiva de Isaú É tão grande Que ele planeja matar O seu irmão Lembra aqui um pouco A história de Caim e Abel Não é? Na sua tentativa de matar Ele provavelmente Não foi capaz De guardar isto em segredo Ele é um homem colérico Fala o que não deve Fala antes de pensar Então ele também Põe para fora Ele pensa que me enganou Ele se dispersa um bocadinho Meu pai está velho Um dia desses O meu pai morre Depois que passar o luto E Rebeca sabe O que é que isto significa Ela diz aqui Eu corro o risco De perder os dois De uma só vez O que é que ela queria dizer Com isto? Bem Há algumas possibilidades Talvez ela achasse Que se os dois fossem lutar Acabassem por matar Um ao outro É que o Jacob Parece ser o filhinho Da mamãe Mas depois nós vamos ver No resto da história Que o Jacob também Tinha a sua resistência Inclusive ele vai lutar Com um anjo A noite inteira Portanto não era Propriamente um fracote Portanto é possível Que se Isaú quisesse matá-lo Ele também se defendesse E aquilo acabasse dando Pou torto Mas também é preciso lembrar Que no costume oriental Existe a exigência Da vingança Logo Se Isaú matasse Jacob Alguém teria que matar Isaú para vingar A morte de Jacob E logo ela perde Os dois filhos Ou seja O procedimento De Rebeca aqui Vai ser um procedimento Que visa proteger Não somente a vida Do seu filho Mas a própria linhagem Então Ela vai ter que buscar Uma orientação Nesta situação Mais uma vez Ela vai mostrar Ser a líder Desta família Ela usa de sabedoria Ela usa uma estratégia Vejam irmãos Que na palavra Que ela dá Ao seu marido Ela não menciona Em momento algum Isaú Ela não põe a culpa Em Isaú É claro que Isaú é culpado Foi ele que escolheu Estas moças Foi ele que as trouxe Para casa Foi ele que casou Com mulheres da terra Mas ela nunca fala De Isaú Ela não se queixa dele Ela diz o quê? Enfadada estou Da minha vida Por causa das filhas de Et Se Jacó Tomar mulheres Das filhas de Et Comem estas filhas Da terra Para que me servirá A vida E ela não menciona Isaú Ela não quer Cutucar a ferida Ela não quer mexer No que está a doer Ela menciona Só por alto Mas é uma boa estratégia Isaac reconhece Que realmente Não é a melhor ideia E portanto concorda Em que de alguma forma O Jacó Possa ir buscar esposa Ele não está em condições Está acamado Está cego Não pode fazer isto Ele vai ter que mandar O próprio filho Para fazer a função Uma última nota Irmãos Interessante É um comentário próprio Dos mestres judaicos Que reparam nestas coisas Esta história toda Ela tem sete diálogos Nós temos Começa tudo com Isaac Falando com Isaú Depois Rebeca Fala com Jacó Jacó vai falar com Isaac Isaac fala com Isaú Rebeca fala com Jacó E ela finalmente Fala com o seu marido Isaac E por fim Isaac Fala a Jacó O que ele deve fazer São sete diálogos Porquê que os judeus Acham isto importante? Porque os irmãos Sabem que o número sete É o número da perfeição E de alguma maneira Eles acham que isto Está ligado A orientação de Deus Fica no ar A soberania do Senhor Mesmo que as coisas Não sejam feitas Da maneira como Deus gostaria Ele acaba por estabelecer Aquilo que é a sua vontade Como teria sido Este episódio Se Rebeca não tivesse Tentado ajudar a Deus Não sabemos Nem vale a pena especular Só sabemos uma coisa As consequências Certamente tinham sido Bem menos dolorosas Vamos guardar irmãos A nossa confiança No Senhor Aquilo que ele confirmou E aquilo que ele prometeu Ele não falha E é aí que nós temos Que colocar a nossa confiança E não na nossa própria capacidade Ou habilidade Mesmo que sejamos Tão habilidosos Quanto Rebeca Em pensar em todos os pormenores Música Legenda Adriana Zanotto